Termina amanhã a segunda etapa de coleta de dados do Censo Escolar de 2014. O objetivo dessa fase é reunir informações como a aprovação ou reprovação dos alunos e também de transferência ou de desistência no fim do ano letivo. Essas informações são usadas para definir políticas públicas na área de educação. Os primeiros resultados do Censo devem ser divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, no dia 30 de março. O preenchimento dos dados deve ser feito pelos diretores e dirigentes das escolas públicas e das secretarias estaduais e municipais de educação. Quem quiser mais informações pode acessar a página do INEP.